Música É com muita satisfação que me reúno hoje aqui com vocês para estar apresentando os nossos 100 primeiros dias à frente do governo municipal, à frente da administração da cidade de Patinha. Prefeito, durante a apresentação ficou claro que o senhor está pautando o seu governo em quatro eixos principais. O senhor poderia, de uma forma resumida, dizer quais seriam esses eixos? Exatamente. Eu agradeço aqui as perguntas. Como que nós chegamos à conclusão de trabalhar em cima desses quatro eixos e quais são? Primeiramente, nós pegamos aquilo que de fato tem o maior impacto e o maior interesse público aqui da sociedade e da cidade de Patinha. Então, nós dividimos aí os serviços em quatro eixos, onde nós colocamos questões sociais, de educação, cuidado com as pessoas, questões da saúde, cuidados com a cidade, questão de uma reformulação da tecnologia para o município de Patinha, para que a gente possa dar uma celeridade maior na tramitação de todos os projetos, processos dentro da administração municipal, tentando reduzir os impactos e reduzir também o tempo da burocracia da administração pública, justamente visando facilitar e agilizar a vida do nosso cidadão. E qual seria o balanço que o senhor faz desses 100 primeiros dias com relação às pastas principais, obras, saúde e educação? Olha, o balanço é muito positivo. A despeito de que nós estamos hoje em um enfrentamento muito complicado em relação à pandemia do Covid-19, isso que nos faz gastar muita energia com toda essa questão da saúde. Então, principalmente na área da saúde, o resultado é 100% positivo. Nós conseguimos fazer em tão pouco tempo aquilo que deveria ter sido feito já há muito tempo aqui no nosso município. Ampliação de leitos para que a gente possa fazer o atendimento com qualidade, dignidade e agilidade do cidadão, dos pacientes aqui do nosso município e de toda a rede de saúde aqui da nossa região. Ampliação de leitos de enfermaria, semi-intensivos, novos respiradores para o município da cidade de Patinga. Parcerias com a iniciativa privada, onde nós conseguimos a doação de cerca de 10 mil metros cúbicos de oxigênio, justamente para não faltar para o nosso paciente, tendo em vista que hoje no mercado existe uma falta muito grande desse insumo para que possamos tratar os pacientes com Covid-19 e outros pacientes também que por algum motivo estão acamados dentro de um leito de UTI. Em parceria também com a iniciativa privada, conseguimos montar e equipar todo aquele hospital de campanha que ficou assim nos últimos dias um marco histórico para a cidade de Patinga. conseguimos dar de fato, fazer a aprovação do projeto de lei para que nós possamos fazer o pagamento aos servidores da saúde, tanto de urgência e emergência das unidades básicas de saúde, do grau máximo de insalubridade de 40%, que é um direito desses servidores e que o município de Patinga, na nossa gestão, tem o compromisso de cumprir esse dever com o servidor da área da saúde aqui no nosso município. Em relação à questão de desenvolvimento, eu costumo dizer para as pessoas que é o seguinte, a prefeitura de Patinga, quando alguém, algum cidadão, algum investidor, vai fazer, por exemplo, algum protocolo de algum investimento que ele quer aqui para a cidade de Patinga, havia uma dificuldade, ainda uma dificuldade muito grande, porque não se tem uma linha temporal de como que deve ser feito esses procedimentos. Então, nós já estamos agora finalizando isso, porque nós encontramos como se fosse um emaranhado de coisas e, às vezes, os processos, eles se perdiam. Então, essa questão, essa burocracia, essa desorganização do nosso município, impedia e muito que a cidade de Patinga pudesse, de fato, crescer, desenvolver, receber novos investimentos e reestruturar, de fato, a nossa cidade. É um compromisso que nós fizemos com o eleitor nas eleições passadas, é um compromisso que nós fizemos colocando esse plano, esse programa, dentro do nosso plano de governo e que agora, se Deus quiser, nós vamos concretizar para estar facilitando a vida do nosso cidadão, a vida das empresas, a vida dos trabalhadores e daquelas pessoas que querem gerar investimentos, emprego e renda aqui na nossa cidade. Prefeito, há alguns meses, está tendo uma dificuldade na contratação de médicos, devido à pandemia. Desde o início desse ano, quantos médicos, em média, o prefeito já conseguiu contratar? Olha, eu não vou te falar especificamente em relação a médicos, mas nós já fizemos a contratação de vários funcionários que compõem uma equipe médica para estar atendendo a população. Então, aí nós estamos falando de enfermeiros, de técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, assistência social, médicos, intensivistas, várias pessoas que compõem hoje o dia a dia para fazer funcionar, por exemplo, um leito de TI. Ainda existe, sim, uma deficiência, principalmente nas unidades básicas de saúde. E nós já vamos abrir agora um novo chamamento público e também já estamos analisando algumas empresas privadas que fazem o serviço de contratação de RH. Ou seja, nesse sentido, junto com a empresa que futuramente, em um futuro próximo, nós pretendemos fazer a contratação, esses servidores, esses funcionários, eles terão um vínculo empregatício com a empresa privada, prestando um serviço para o município de Patimba. A deficiência em média é em quanto, mais ou menos? Olha, eu não consigo te falar hoje quantitativo. mas basicamente fica em algumas ainda unidades de saúde. A questão da guarda municipal, ela foi palco aí de várias campanhas políticas historicamente, né? Falando aqui no município de Patimba. Infelizmente, a cidade até hoje, ela não tem de fato esse serviço. Se você for parar para analisar, no ano de 2021, pela lei orçamentária do município, nós não podemos criar despesas e também nós não podemos, e nesse sentido, não podemos fazer um novo, um novo, não é um chamamento público, um novo concurso público aqui para o município. Então, nós estamos fazendo um filtro naqueles servidores concursados, que são vigilantes da prefeitura, tá certo? onde nós vamos transformar esses em guardas municipais e eles receberão o treinamento especializado de acordo com aquilo que a legislação permite e obriga que um guarda municipal deva ter. Então, a partir de todo esse trâmite legislativo e administrativo dentro do Poder Executivo, nós vamos pegar esses servidores incentivá-los fazer, dar o curso, o treinamento correto para essas pessoas e essas pessoas, é claro, elas terão a uniformização, todos os recursos instrumentos, todos os materiais para que possam, de fato, fazer um serviço de qualidade nas ruas do nosso município e que serão, de fato, a polícia do município de Patinga, ajudando aí a questão da segurança pública que tanto foi esperada aqui na nossa cidade. Legenda Adriana Zanotto